Uma vítima caiu na lábia de um golpista que além de levar o produto sem pagar, passou a usar os dados da própria vítima para aplicar golpes em outras pessoas. Um golpe que de início custou mais de 2 mil reais ao Jarbas. Ele negociou a venda de um celular pela internet. O suposto comprador se passou por um policial militar e fez uma transferência falsa. Depois de entregar o aparelho para o motorista de aplicativo, que foi contratado para buscar o produto, o Jarbas percebeu que a transferência tinha sido cancelada e que ele tinha sido enganado. Nesse primeiro momento, a vítima decidiu se conformar e não pedir ajuda. Eu só perdi o telefone, que daí ele comprou, não pagou e eu deixei. Aí deixei, tudo certo, eu perdi porque não tem como achar mais isso mesmo. Só que depois de uma semana, ele começou a usar o meu documento e o meu nome para dar golpe em outras pessoas. Pois é, mas o problema é que durante a negociação, o comprador golpista que se dizia policial, pediu fotos dos documentos do Jarbas. Segundo ele, era só para conferir se a venda era de alguém real. Só que agora o criminoso está usando as fotos dos documentos para aplicar golpes em outras pessoas. A primeira vez foi assim, eu morava ali no bairro Dona Fátima Osma, e aí ele deu um golpe no rapaz usando o meu nome, comprando um Playstation para o meu sobrinho com o nome de Antônio. E aí ele foi lá e como nós se mudamos, ele não me achou mais no endereço ali que eu morava. E aí a vizinha que nos conhece, tem o nosso nome, ligou para nós e disse que tinha um rapaz lá que queria receber um dinheiro de um Playstation que eu tinha comprado para o meu sobrinho Antônio. Sendo que eu não tenho sobrinho Antônio, eu nem tenho sobrinho Foz, meu sobrinho está do Rio Grande do Sul e nenhum é Antônio. E aí eu falei com o rapaz, e aí quando eu falei com o rapaz, eu disse, não, isso aí é golpe do mesmo cara que deu golpe em mim usando o nome de policial militar. Depois desse primeiro alerta, o golpista que usa sempre a mesma técnica não parou de agir. A cada hora o Jarbas recebia mais e mais avisos de vítimas que estão sendo enganadas por esse criminoso que está usando os documentos dele. Ele usou o meu nome para dar um golpe em outra pessoa, que pegou mais um dinheiro. Quando foi de tarde, comprou telefone em outro no meu nome, o cara ainda bem que não entregou, ele se escapou. Não chegou a entregar, né? Então aí quando eu disse que era golpe ele desistiu. Mas aí depois teve mais uma moça que vendeu uma TV também e não recebeu do mesmo jeito que eu. E um senhor também que vendeu um motor de, acho que de portão, alguma coisa para ele lá, de 500 reais. Parece que foi também e não recebeu. E todo mundo entrou em contato comigo para receber, para eu pagar. Porque na verdade aparece como golpista o Jarbas Cledi Ferreira Vargas, né? Só que quando eles me falam, pedem meu CPF, eles veem que não sou eu. Até agora, cinco pessoas já procuraram pelo Jarbas, relatando ter comprado ou vendido algo para o golpista, pensando ser ele. Todos agora já registraram o boletim de ocorrência e estão tentando avisar o maior número de pessoas possível. Divulgar por dois motivos. Um, para que as pessoas se liguem, que o golpe está violento aqui em Foz. E também, daqui a pouco, eu estou trabalhando, eu sou motorista de aplicativo. Daqui a pouco, a pessoa foi golpeada com o meu nome, entra no meu carro, me vê na rua, ali o golpista ali, ó. E aí pode vir tirar satisfação comigo, porque ele não sabe, né? Ele não me conhece. Então, aí já para ficar esclarecido. E aí eu procurei a TV para isso, para ajudar a divulgar que tem golpista em Foz do Iguaçu, que está usando o meu nome e pode estar usando o nome de outras pessoas também, né? Bem isso, meu senhor. Bem isso mesmo. É cada malandro, né, gente? É cada malandro, né, gente?